Um jogador de futebol do Clube Atlético Mineiro entrou na justiça para receber as diferenças de direito de arena, que é a participação do atleta nos valores recebidos com transmissão dos jogos. O caso foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que aceitou o pedido do jogador. O esporte não mexe só com a vida do torcedor, mexe também com o bolso. Seja do clube, do patrocinador ou até do jogador. Isso mesmo do jogador. Além do salário pago pelos clubes, eles têm direito a receber um percentual de participação na transmissão dos jogos. O benefício foi instituído pela Lei Pelé em 1998. Na época em que a lei foi sancionada, o percentual de cada atleta era de 20%. Em 2011, o texto foi reformado e a nova redação baixou o benefício para 5%, com exceção dos acordos coletivos. Foi por causa dessa porcentagem que o Clube de Futebol Atlético Mineiro foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar as diferenças do direito de arena a um jogador. O atleta ajuizou a ação trabalhista para poder receber as diferenças, já que com base em um acordo coletivo, o Clube Atlético Mineiro repassava apenas 5% dos valores dos contratos de transmissão dos jogos. O jogador alegou que fez jus às premiações e contraprestações no direito da arena na porcentagem mínima de 20%, já que participou dos jogos na época em que a redação da lei de 1998 ainda estava vigente. O juízo de primeiro grau deu razão ao jogador e condenou o clube a repassar as diferenças. O clube recorreu ao Tribunal Regional de Minas Gerais, que modificou a sentença. O colegiado entendeu que o percentual mínimo de 20% só era obrigatório quando nenhuma das partes se manifestasse, já que a regra atual permite redução desse valor. O jogador recorreu ao TST. Para o relator do caso, na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, a participação do atleta nos jogos de futebol transmitidos foi ainda quando a antiga redação estava vigente. A decisão foi unânime para condenar o Clube Atlético Mineiro a pagar as diferenças relativas ao direito de arena.